Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro ervante que nasceu naquela cena O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada, o meu eu vivo Eu vou por cada estrada, o meu eu vivo Tocando a boiada, o meu eu vivo Eu vou por cada estrada Toque o mergante com caprichos, é decente Mostre para essa gente o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeão, que essa vez é perigosa Olhe na janela, o meu eu vivo Que linda donzela, o meu eu vivo Olhe na janela, o meu eu vivo Que linda donzela, o meu eu vivo Sou boiadeiro minha gente, o que que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na machada quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixe lá em mim Ela é culpada, o meu eu vivo De eu viver nas estradas Ela é culpada, o meu eu vivo De eu viver nas estradas Eu acho que sim Eu acho assim Você coastal